teoricamente eles falam se algo acontecer com o Lula que o Bolo seria o sucessor deles, não teve um vídeo do Lula é bem difícil rapaz, sabe você sabe qual é o sucessor de Lula, a minha opinião, não existe sucessor de Lula, tem, Janja e Lula continuam morando na casa ali umas 8 anos tá ruim pra continuar ele no palácio só assim mesmo, tá ruim ele botar Janja fazer o que Cristina Arquista fez, não é isso cara, ela não ganha não, não ganha não ganha, não ganha rapaz, não ganha o que, não ganha o que não ganha o que o Lula não era pra ter ganhado não precisa de fraude, não precisa de fraude mais, eles já passaram dessa fase os candidatos são tudo que eles querem eles mandam nos partidos, rapaz, ele vai escolher o candidato ou não, Bolsonaro é a oposição real Bolsonaro é a oposição real rapaz, do PT, Bolsonaro, o orgulho de Bolsonaro quando ele chega na Paulista lá, é falar que aprovou 72 leis feministas e deu todos os títulos de propriedade do que é qualquer outro porque chegou lá que jurou que destruiu o MST meter na cadeia, chegou lá e deu mais terreno do que o Lula deu em 8 anos, não é isso? é, na hora que o Bolsonaro parou de ouvir o Olavo ele encerrou a carreira histórica dele é isso, o Bolsonaro por que você odeia o Bolsonaro? não odeio não eu, 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 eu tenho até pena do cara, velho é, ele gosta do Bolsonaro todo mundo gosta do Bolsonaro é, o tiozão, o brother e tal é, o tiozão, o brother e tal é, o tiozão, o brother, não é isso? porque, mas só que tá todo mundo desapontado é isso que é um cara desqualificado e que prometeu o mundo em fundo chegou lá e fez o oposto tipo assim, se ele não tivesse feito alguma coisa não tinha problema nenhum o problema foi o cara dizer que ia fazer X pra proteger a família e chegar lá e só indicar feministas e só apoiar leis de falsa acusação de estupro ele é feminista que destrói a família porra, ele é burro ele é ponivente, entendeu? não, ou covarde, ou traidor, ou ambos, não é isso? é ou covarde, ou traidor, ou ambos ele não sabia que Cássio era um petista? ele não sabia que Mendonça mamava cargo no PT? ele, ele, Bolsonaro foi eleito pra nomear petista pra STF, sim ou não? ele fez isso, sim ou não? mas aí o cara é o maior traidor do que tu usamos, bicho deixa eu fazer o advogado do diabo aqui o Bolsonaro chegou lá ele falou eu sou um bosta eu sou o presidente, mas eu sou um bosta não mando em nada eu não tenho poder pra nada então eu vou tentar só meio que construir meu histórico político aqui tentar manter o que eu conquistei porque na hora que ele chegou lá ele percebeu que ele não tinha poder pra nada tinha Bolsonaro tinha mais poder do que o imperador já teve Bolsonaro é o político mais hoje desmoralizado ele tem mais seguidor que Trump, não é isso? Bolsonaro tinha o poder que nenhum imperador nunca teve se ele dissesse ele tivesse que fazer uma constituinte ia fazer constituinte o que ele quisesse ele fazia ele teve poder só que eles não deixavam que ele fazia nada é que ele obedeceu é que ele obedeceu ele obedeceu a qualquer vagabundo que dava um grito ele obedecia mesmo ilegal ele é burro obedeceu o grito de qualquer um mesmo ilegal não foi homem mas eu acho que é por causa de incompetência eu acho que foi mais quando ele chegou e gritou acabou a porra acabou a porra aí no outro dia o problema é que quando ele falou isso foi blefe o problema é que nunca houve um acabou a porra pra ele na vida dele ele nunca teve dentro da alma dele a fortitude de sacrificar os filhos nada de sacrificar a porra toda acabou o governo ele podia ter ficado nos Estados Unidos pra fazer uma posição real e ele não ficou inclusive teve uma discussão de Marçal com quem foi? Figueiredo o Marçal dizendo Figueiredo você é covarde que você tá nos Estados Unidos aí foi mais uma covardia de Marçal ele fez outra coisa errada o Figueiredo é um cara que tinha patrimônio milionário que não precisava se envolver em nada disso tava com a vida de boa respondeu a ação criminal foi solicitado ele podia ter sido extraditado se fuder porque era negócio de crime financeiro não tinha nada a ver com o seu caso nem o de Alan o dele ele podia ele podia ter se fudido na vida aí veio o Marçal ele chegou a ser preso não é isso não inclusive ele não foi entregue mas podia ter se fudido aí veio o Marçal que nunca fez porra nenhuma eu não lembro de Marçal no armamento ele já fez Marçal já se posicionou contra as cotas racistas nunca vi ele se posicionar o negócio dele é vender custos inclusive pra Marçal ele tá ganhando mais ou menos dinheiro com a campanha como é que tá o perfil dele de venda explodiu como nunca explodiu antes o número dos seguidores inclusive se ele ganhar a eleição ele vai se fuder financeiramente ele vai se fuder ele não quer ganhar a eleição agora ele tá ganhando dinheiro mas se ele ganhar ele vai se fuder não é isso ou não eu acho que se eu fosse eu ia torcer pra não ganhar pra não ganhar porque se esse cara ganhar ele vai se fuder ele tem como manter a estrutura de venda de custos de não sei o que que ele tem e aí governar São Paulo não tem eles vão precisar fora que o cara não tem mais tempo de produzir porra nenhuma o patrimônio que ele tem teoricamente já não estaria mas nada você tem rapaz pergunte a monarca aqui que tem um patrimônio magnata se ele tá feliz de perder a fluxo de caixa dele ela é foda ou não é o cara tendo ganho dinheiro anos em anos é foda porra ou não você já tem dinheiro como é o nome do celebration lá bombando você tem dinheiro pra viver o resto da sua vida você quer deixar ter fluxo de caixa não dá eu quebro não você vai diminuir o padrão porra não você não vive como seus pais viviam com a quantidade que você tem o resto da vida porra vive mas não em celebration não é isso ou não não em celebration mas como é o nome do lugar que seu pai sua mãe nasceu Bahia porra como é o nome do interior lá Serra dos Amorés Serra dos Amorés você vai ser o barão de Serra dos Amorés não é isso ou não aí dá pra viver legalzinho se o Xandão deixar comprar 50 hectares de Serra dos Amorés e plantar sua comida como seus avós plantavam não é isso ou não vive bem dá pra viver bem você compra a terra e vai comer da galinha e da do nosso a plantar essa é uma verdade muito gostosa da vida que viver é muito fácil viver é fácil eu tenho noção de que se eu sair na rua e falar vou viver com o meu carro e os meus gatos eu viveria só com o meu talento de falar entendeu então viver é fácil quando você percebe que viver é fácil aí que o jogo fica divertido tá ligado aí que você entende tá beleza então viver sobreviver é fácil então pra que que eu tô aqui o que que é divertido fazer tá ligado porque seria um desperdício com a graça divina só pra zoar chega aqui chega aí é dupla transmissão ao vivo dupla transmissão ao vivo dupla transmissão é nóis aqui ó sexta-feira vai ter live minha pra gente reeditar o debate com o Cogos Bolsonaro foi ou não é uma cadeira e covarde dos quintos anos não é isso ou não eu acho que ele vai ser mais forte que o Cogos eu acho que ele vai alterar mais que o Cogos não é isso ou não não eu só quero eu só quero falar só quero falar uma coisa vocês estão no canal do Felas quem não se inscrever no canal do Felas tem que tomar no cu tem que se inscrever curtir compartilhar essa live do caralho aqui agora eu vou voltar lá é isso aí era só um recado que queria dar pra galera e super chat pra ajudar os caras rapaz o cara investiu na roupa 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 o Monaco tá zoado o Monaco tá zoado na galera pede pra galera pô tava com saudade com saudade do Monaco pede pra galera ir lá ver seu canal depois não depois nego vai lá a gente tá lá no tem o texto livre tá vivo agora também a volta finalmente eles voltaram 10 mil pessoas no X a galera só pode mais bravos do que nunca 10 mil pessoas vocês tão vendendo o VPN ou é grátis fazendo propaganda do Proton a gente só faz tudo falando de grátis do Proton mas tem vários serviços porra pagando falam aí falam aí pra galera porra procure seu brother vende velho seu brother lá que a gente almoçou dar conta a ele ele vende isso aí vende um pacotinho você já vende seu conteúdo junto com o VPN fazer um pacote não é não é não é ué me chama aí pro terceiro livro que eu venho bora desculpa trabalhar você né galera volta aqui ele tá bombando mas é isso no final no final no processo final revolucionário tipicamente vai ter uma hora que vai se esgotar essa porra aqui os petistas lá da Argentina os cristineristas não deixaram entrar o Milley sim ou não o Milley podiam ter anulado o Milley podiam ter matado o Milley como mataram o juiz pro motor publicamente no meio da rua não vão matar o Milley você sabe que ele tá com um cara forte né o único motivo deles terem permitido o Milley eu acredito não é negócio de porra de cara forte do judeu nada disso não falei nada de judeu nada disso o negócio de Milley é o seguinte os juízes hoje petistas a maioria dos juízes petistas a maioria dos promotores são petistas a maioria dos defensores públicos nesse país são petistas se não for o cara não se não for petista o cara nem passa num concurso não é isso os concursos que tem fase oral ele nem entra porra você ainda brilhou uma porra em cima de mim porra você quer me fuder porra você quer me fuder porra você quer me fuder eu tô ajudando a galera você já está sofrendo na minha cara é isso mas e aí vamos lá mas voltando é o seguinte o juiz petista o promotor petista o auditor fiscal petista o ministro de tribunais superiores petista com a hiperinflação é bom pra ele a hiperinflação da Argentina aconteceu o que com o salário do juiz do professor universitário na Argentina quanto é que um professor na Argentina universitário um juiz ganhava 10 anos em relação ao do Brasil quanto é agora na hora que o cara do Brasil o juiz do Brasil ganha 5 ou 10 mil dólares passar a ganhar mil ele vai dizer eu quero mais PT na hora que voltar a hiperinflação ele vai querer mais hiperinflação mais PT ou menos PT vem, Éder o juiz que ganha 10 mil dólares tá ganhando mil ele vai dizer eu quero mais Lula me dê mais com força até a tampa eu quero até o fundo não vai ele vai dizer eu quero um milênio é isso eu quero privatização dolarização meu salário bonitinho em dólar é isso que ele vai dizer eu não me importo em ser escavo mas o meu mestre tem que me dar dinheiro exatamente a gente parar de produzir vai tirar o fazendeiro não é isso ou não eu tô confortável em ser escavo te obedeço enquanto você pagar enquanto você pagar quem usa muito essa analogia da fazenda é aquele Papa Hardware você já assistiu o cara que mais fazia review de negócio hoje em dia ele comenta notícia pra caralho ele diz rapaz o Brasil é uma fazenda se a fazenda não for bem administrada não é isso o dono do administrador da fazenda não é isso eles vão mudar o administrador da fazenda é isso na década de 70 e 80 muita gente deixava de ser juiz porque juiz não dava dinheiro conheço várias pessoas seu Josuelito mesmo lá da Gold Standard diaram uma galera deixou de ser juiz federal pra ser advogado que o juiz não pagava é hiperinflação destrói a renda do servidor antes de qualquer outro porque o servidor depende de mudar o salário dele a privada não valeu ele cai fora é livre negociação a hiperinflação vai tirar o PD do poder mas não vai ser agora não vai ser na próxima eleição e talvez não seja nem na próxima eu acho que o próximo presidente do Brasil vai ser Janja e Lula continua na casadinha dele não é isso ela vai reformar a casa pra entregar poto não hoje você seu algo com o Lula quem assume o Alckmin o Alckmin teoricamente é uma das coisas que você vê que a ligação deles mas você acha que o Alckmin não pica o pé nessa galera não? não sei não sei a questão que a Janja gente ó quem manda no Brasil é o globalismo tá então o Brasil não existe não existe Brasil todos os agentes políticos do Brasil servem a grupos internacionais estão fechados aqui nesse não calma peraí tem três se você for utilizar a expressão é Alexandre Costa né isso que é o clássico vender livro pra caralho sobre o globalismo o cara que mais vende livro ah eu conheci ele lá rapaz o cara esse é um cara que gosta de um cisano de uma bebida esse aí é da sua não sei como é que chama lembra da sua vibe lembra da sua vibe nessa parte aí o professor Alexandre se a gente for utilizar a denominação do professor Alexandre do Olavo tem três grupos de poder não é isso? tem um globalista tem um islâmico e o russo chinês não é isso? o russo chinês não mandou no Brasil não? não o embaixador chinês não mandava no Brasil na época de Bolsonaro os governadores não ligavam pro cara antes de ligar pro Bolsonaro pra qualquer decisão China e russa vem cá se você perguntar lembra que eu perguntei de Farinazo aqui se você perguntar pra Alain de Farinazo ele vai dizer que é um agente russo chinês mas existe mas aí deixa eu te você conheceu melhor que a gente você acha que é um agente russo chinês Renato vem cá existe Rússia? não existe? a Rússia é uma fantasia? o Brasil é? o Brasil existe agora não é um país soberano e a Rússia é? rapaz é o maior país do mundo em área é o que tem mais bombas atômicas é o que depende menos do que o Finanço Internacional ele é soberano? o Estados Unidos é soberano? depende do critério que você usar aí a gente vai a Rindemburg e Melão você sabe que esse Rindemburg e Melão é um cara de queima mais alto do Brasil se você for discutir qualquer porra com ele é 40 minutos antes de discutir um conceito operacional o que essa palavra significa pra você não é isso ou não? depende do que essa palavra significa pra você ou não? a que é verdade é que eu busco eu enxergo o sistema que domina o mundo e aí a gente tem o que? quer que falar alguma coisa? Diego, eu tô ouvindo não, mas a gente tem o que aparece nas câmeras, certo? o que é oficial digamos assim nós temos o sistema oficial certo? vamos chegar em conclusão aqui que tudo que aparece nas câmeras tem menos poder do que está atrás das câmeras justamente porque quem está atrás das câmeras faz coisas sem que os outros saibam então sistemas que estão atrás das câmeras tendem a ter mais poder que sistemas que estão na frente das câmeras ou não? depende depende muito inclusive se todas as suas ações podem ser julgadas por todo mundo não é mais fácil ter alguém que momento da foto não é mais fácil ter alguém que é contra o que você quer fazer tentar te parar pelo menos tem sociedades discretas e secretas que são irrelevantes ela não é Renato não é sempre não necessariamente não sempre é assim na verdade esse mundo opera através de um governo secreto nada que é que a gente vê é realmente aquilo que que é é um mundo de ilusões o satanás não é o deus da mentira? é o satanás é o deus da mentira e o estado pertence a ele ele ofereceu a Jesus então a gente visa você concorda que tem um bloco o bloco islâmico o islâm é um projeto político sim ou não? sim né são as frações dentro de um todo tem três grupos que tem hora que eles colaboram e tem horas que eles disputam tem horas que eles colaboram viadagem para os outros eles colaboram viadagem para eles eles não querem né eles não querem